Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Cê me abraça apertado Suspiro dobrado De amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Cê me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce Que ela tem Depois que eu beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Cê me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração quem manda Coração quem manda Quando a gente ama Cê me abraça Coração quem manda 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 Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Coração quem manda Coração quem manda Obrigado.